Nesse vídeo eu vou te mostrar os lugares mais perigosos aqui de São Paulo. Um dos lugares mais perigosos de São Paulo é aqui na região central da cidade. É aqui, onde fica a Cracolândia, e o centro está bastante abandonado ultimamente. Lugar onde ficam muitas pessoas em situação de rua, aqui é a Praça da Sé, onde eu vou mostrar agora. É um lugar que é realmente perigoso aqui em São Paulo. Eu estou aqui bem em frente à Catedral da Sé, tem muito policiamento também. E tem muita gente que trabalha aqui na região do centro, né? Então, as pessoas são obrigadas muitas vezes a passar por aqui. Olha aí, o centro e seus contrastes, né? Essa catedral enorme, linda, já mostrei ela por dentro. Vou deixar o link do vídeo aqui, do centro de São Paulo, que eu mostrei a catedral por dentro, na descrição pra você assistir. Apesar de tudo, as pessoas tentam viver suas vidas normalmente. Aqui, por exemplo, em frente à Catedral da Sé, aqui na Praça da Sé, tem um monte de pontos de ônibus. As pessoas ficam num ponto normal, aí, ó, pessoas até de idade, assim, de terceira idade. Mas isso é porque é de dia, tá? De noite, as pessoas não estarem rodando aqui com tanta facilidade, o número de pessoas diminui. O roubo mais comum de acontecer aqui, no centro de São Paulo e na Avenida Paulista também, é o pessoal passando de bicicleta. E aí, você tá distraído, você nem percebe, eles tomam o seu celular e você nem vê. Isso acontece muito com pessoas distraídas mexendo no celular. Ó, apesar de tudo, o centro sempre tenta se reerguer, se manter organizado. É sempre cheio de muitos contrastes, porque tem muito tipo de loja aqui, de escritórios. Pra você ter uma ideia, aqui no centro, aqui do lado, aqui da Praça da Sé, tem uma rua que vende joias. Uma rua inteira que vende anéis de casamento, alianças, joias. Então, assim, ah, como é o lugar mais perigoso do mundo? Não, não. O policiamento aqui é grande, mas parece não ser suficiente pra quantidade de roubos que acontece aqui. E algumas pessoas falam que tá abandonado. Abandonado, talvez, no sentido da segurança, de que tem muitos roubos e isso é verdade. Última vez que eu vim aqui, não tava assim. Agora, um monte de barracas aqui e o pessoal morando aqui. Bicicletas do Itaú, pro seu lugar, bem aqui em frente ao largo, a igreja de São Francisco. Tem várias ruas aqui que só não passam carros, né? Só gente. Aqui no centro histórico, principalmente. Aqui próximo o viaduto do Chá, também tem muita gente em situação de rua aqui, muitas barracas. E é perigoso à noite também. Como eu falei, né? Como é que é uma área mais comercial, à noite fica bem isolado. Então, se você for vim por estar, vem de dia. Aqui fica uns 300 metros só da Praça da Sé e já é o viaduto do Chá aqui. Aqui, esse aqui é o prédio da Prefeitura de São Paulo. E ali, o Teatro Municipal. E aqui, o Shopping Light. Existe uma outra técnica de roubo também, que é o seguinte. Você tá andando assim na rua, ó. E aí, de repente, vem uma pessoa, esbarra em você assim e chega já três por trás, sem você ver. Esbarra, a pessoa te rouba a sua carteira aqui, ó. E você nem percebe quem foi. E às vezes você nem percebe quem a pessoa te roubou. Quando vê, sua carteira foi embora. E você não sabe qual das três, quatro pessoas que te esbarraram que pegou. Então, aqui, ó. Aqui é o viaduto do Chá. Ali embaixo é o Vale do Anhangabaú, que foi totalmente restaurado. Fizeram uma obra meio polêmica aqui nele, que custou milhões de reais. Mas é o seguinte. Fuja de grandes aglomerações. Por exemplo, no sábado, tanto aqui o centro, o Brás, é muito lotado. Nesse dia, justamente por causa da técnica, né, de roubo por aglomeração. Põe sempre a sua bolsa, a mochila, na parte da... Não faça como eu, tá? Põe ela na parte da frente. Carteira também. Carteira e celular sempre na parte da frente. Nos bolsos da frente da sua calça e tal. Eu tô bem em frente aqui agora ao Teatro Municipal de São Paulo. E também é um lugar meio deserto à noite. Bastante perigoso. Já tô me aproximando da Praça da República, que é outro lugar aqui no centro, que é super perigoso. Reto aqui na Rua Barão de Tapetininga. A gente sai lá na Praça da República. Essa rua aqui tem muita agência de emprego. O pessoal desempregado sempre vem procurar emprego aqui. Pronto, agora eu tô aqui em frente à Praça da República. Também muito policiamento lá dentro. Muita gente passando ali e tal, mas é perigoso. Tô chegando aqui na esquina da Avenida São João. Ó, cheio de hotel aqui. Isso aqui tem muito hotel aqui na região, mas eu não aconselho ficar hospedado aqui não. Justamente porque à noite é perigoso. A Cracolândia fica bem aqui nessa região, nessa avenida atrás de mim. Aqui na Avenida São João, lá na frente ali, próximo da Praça Princesa Isabel e adjacências. Ela vai se multiplicando por ali. Então é um dos lugares mais perigosos aqui do centro. Eu já gravei um vídeo na Cracolândia. Eu vou deixar o link aqui na descrição, porque lá eu conto mais detalhes. Agora eu vou mostrar uma outra região aqui que também é super perigosa aqui de andar em São Paulo em certos horários e dias da semana. Aqui na região da 25 de Março também tem muito problema aqui. Por ser uma região muito lotada, então é mais... O pessoal acha mais fácil, infelizmente, roubar assim sem se perceber muito ou consegue sair correndo também com facilidade. Ah, e essa aqui é a rua 25 de Março. Sábado, então evite sábado. Ela é muito, 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 muito cheia. Eu já gravei um vídeo aqui mostrando mais detalhes, exclusivamente a rua 25 de Março. Vou deixar o link na descrição. Algumas partes aqui do centro você pode sentir um cheiro de xixi, como eu tô sentindo, ou de fezes. Eu tô aqui próximo do... em frente, né? O mercado municipal aqui, o famoso mercadão, que eu também já gravei vídeo aqui. Vou deixar o link na descrição. No caso aqui, o mau cheiro pode ser também por causa do rio que passa bem aqui em frente dele. E ele tá em reforma agora, por isso que tá todo tampado também. Do lado de cá, no mercado municipal, é a zona cerealista, onde o pessoal compra grãos, produtos naturais, produtos de academia. O lugar mais barato do Brasil. Já gravei vídeo aqui também, vou deixar o link na descrição. Porque eu mostro os preços, mostro tudo no vídeo. Outro lugar que pode ser perigoso aqui em São Paulo é o Braz, aqui onde eu tô agora. Eu tô na estação de trem metrô do Braz e pode ser muito perigoso aqui do lado de fora, no famoso Largo da Concórdia, que eu vou mostrar pra você agora. No horário de pico, até aqui dentro mesmo da estação, que é cheio de segurança, é perigoso. Imagina aqui do lado de fora. Aqui é o Largo da Concórdia, a gente começa a região do Braz aqui, que o pessoal vem comprar roupa e tal. Tem um monte de shoppings populares. E aqui é uma praça que chama Largo da Concórdia e aqui é perigoso somente aos sábados, tá? Então, pode vir comprar. Eu já gravei vídeo aqui também, vou deixar na descrição. Mas venha, venha consciente, que você tem que ficar bastante esperto, ligado, porque os distraídos tomam. Aqui na região da Rua Augusta, da Avenida Paulista, também acontecem muitos roubos. Especialmente aqui, o pessoal de bicicleta. Como é uma zona turística, o pessoal passa aqui e fica tirando fotos e tal, distraído. E aí o pessoal passa de bicicleta e às vezes até fingindo que são entregadores de aplicativos de comida. Então, quando você vier aqui na Avenida Paulista, tenha bastante cuidado. Principalmente aqui, na calçada próxima das esquinas. Não fique o celular na mão, principalmente se estiver distraído, porque pode passar alguém de bicicleta e sair correndo. Aí você não consegue recuperar e ir atrás. A aparência aqui da Paulista, muitas vezes, é muito melhor, né? A visão aqui dos prédios e tal, do que outras regiões, como o Brás, o Centro e tal. É mais moderno aqui. Só que isso não significa que não tenha perigo, como eu falei. Por mais que aqui tenha um dos bairros mais caros da cidade, que é o bairro dos Jardins, também tem pessoas em situação de ruas. Essas barracas aqui não são de enfeite, não são decoração. É na porta do Parque Trianon, que é um parque lindo, que fica aqui bem na porta, em frente ao Massup. Tem um agravante também. Se o seu celular, quando for roubado, estiver aberto, desbloqueado, que às vezes você está mexendo, ou alguma foto que você está tirando, o ladrão ainda vai tentar fazer transferência bancária, de Pix, descobrir senha, milhares de outras coisas. Então, é bom você pôr senha também para entrar nos aplicativos de banco. Porque aí, nesse caso, mesmo se o celular estiver desbloqueado, a pessoa não vai conseguir entrar nos aplicativos porque vai precisar de senha. Em dia de domingo, a Avenida Paulista é fechada para carros. Eu já gravei um vídeo aqui domingo mostrando, vou deixar o link na descrição também. Tem shows ao vivo, tudo gratuito, e aí não passa carros aqui, né? Só que é o dia que tem roubos também aqui, né? Porque é mais aglomerado, é mais cheio de gente. Olha aí, aqui em frente ao Massup, ó. Tanto de pessoas que estão em situação de rua aqui. Existe apoio policial aqui, policiamento, mas não dá para eles estarem em todo lugar ao mesmo tempo, né? Aí fica meio difícil, realmente. Olha aí, bem em frente ao Massup. As vezes você pode pensar, nossa, São Paulo então é um dos lugares mais perigosos do Brasil. Não. Tem muito jornal aí que explora demais São Paulo, por ser uma cidade muito grande, né? Acontece de muitas coisas. Porém, estatisticamente, ela não está entre as mais perigosas do Brasil, não. Porém, esse tipo de roubo tem bastante, sim, de celular aqui na Avenida Paulista e na região central, não só de celular, de bolsa, etc. Dentro do metrô, às vezes, também, o seu celular está no bolso, mas como eu falei, alguém esbarra em você ali e tchau. Já gravei mais de 20 vídeos aqui em São Paulo. Vou deixar o link da playlist aqui na descrição para você assistir e se interar como é que funciona em São Paulo, como é que anda de metrô aqui, como se localizar, os principais pontos turísticos, os aeroportos, rodoviários, gravei tudo, tá? Se inscreve no canal se você não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!